Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! A Prefeitura de Itapes disponibilizou o entital de instalação do novo polo universitário na cidade. O novo polo universitário será instalado na Rua Professor Luiz Vieira, onde fica localizada a Escola José Divino Barbosa Pereira. O funcionamento da escola nos turnos da manhã e tarde não sofrerão alterações. A instalação do polo acadêmico de ensino superior com graduação e pós-graduação terá suas atividades de funcionamento no turno da noite, compartilhado com a escola. Para maiores informações, acesse o edital no site da Prefeitura em tapes.rs.gov.br.